Fala galera bregemaníacos, hoje estamos da Heineken, latinha e cerveja holandesa. Pessoal, sejam mais uma vez bem-vindos ao nosso canal. Cerveja Heineken, uma cerveja puro malte de larga escala. Pra mim, se não for a melhor, é uma das melhores gerações custo-benefício do mercado. Você pode beber e não precisa. Hashtag, hashtag pare de beber. Cereal não montado. Pare de beber milho, pare de beber arroz. Ela tem um amargor um pouco acentuado dos padrões nacionais. Cerveja pra cervejeiro. E é uma cervejaria que é um grande conglomerado, ela vem comprando outras cervejarias. A prova disso é a própria Amistel, que é uma cerveja que foi absorvida pelo grupo Heineken. E ela trouxe da Holanda pra combater com as cervejas americanos estando a vaga daqui do Brasil. Engraçado, eu escutei falar que a Amistel era da Coca-Cola. Não, não, não. Pode até ser utilizar a infraestrutura pra distribuição. Entendi. Mas ela pertence ao grupo Heineken. Então, Fábio, o que é que é bom harmonizar com essa cerveja aqui? Que já tá suando. Tá igual a gente aqui, ela tá suando. Petiscos em geral, vamos falar a verdade. Pro meu gosto, a cerveja Lager, puro malte, ela pode harmonizar com qualquer coisa, cara. É a mais... Você não vai pegar uma comida leve e harmonizar com uma IPA. Mas uma Lager você pode harmonizar com tudo. Tanto com frutos do mar, com pratos mais rebuscados, com pratos mais leves ou mais apimentados. A Lager... Pô, peraí, peraí. Pô, vizinho, obrigado aí. Tá batendo na hora que a gente tá gravando. Vamos lá, vamos continuar assim gravando mesmo, com o batuque do vizinho. Essa hora da noite, batendo aí em cima. Vambora, vamos gravar assim mesmo. Então, versatilidade. Uma Lager Premium, puro malte, uma puro malte, ela vai harmonizar com quase tudo. Hoje aqui, mais uma especialidade do nosso baís. Não, 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 é minha não. Eu só fiz, mas aí... A senhorita Baez fez esse hambúrguer artesanal com o molho barbecue aqui. Então, vamos experimentar essa iguaria com essa bela breja aqui. Vamos abrir. Pô, que maravilha. Olha só, olha só, olha só. Mais um espetáculo da natureza. Vocês são fãs dela, né? Eu sou fã. Eu sou fã da cerveja. Eu já sabe que ela encontrou muita rejeição. É. Principalmente pelo Amargo. Um pouco mais situado. Ela tem em torno de 17 beúscos, que é o teor de Amargo. Isso aí. Pra vocês terem uma ideia, mais ou menos, uma Brahma tem em torno de 8 beúscos. Ela chegou aqui no Brasil primeiro, sendo importada pelo grupo Kaiser. Posteriormente, a Kaiser foi absorvida pela Heineken. E hoje ela é produzida aqui em São Paulo. Ela é... Mal. Eu até gostaria de ver se tinha diferença de uma Heineken feita em Amsterdã e de uma feita aqui em São Paulo. Será que tem diferença? A galera que está assistindo e já foi para o Amsterdã, pelo menos eu conheço dois aí. São até os dois Brunos. Pode responder pra gente aí se tem essa diferença. Ou pode mandar pra gente. Então, pode mandar. Não, não, mas já viajamos. A Heineken que o pessoal bebe assistindo a final da Champions League ao vivo no estádio, amigo, faz muita diferença. Pô, cara, imagina. A coloração é... Quase água, né? Ela é... Vem de lá do outro lado. É a mesma de uma Brahma de uma escala de vontade que vocês estão com a Heineken. Não, é engraçado, mas eu acho que é mais claro. Não. Não, eu estava usando a mesma Brahma. Não. A Corona é bem mais clara que ela, que a gente fez no programa anterior. A Miller é bem mais clara também. A Miller é quatro vezes filtrada, né? E... Mas não é por um malt. Não é por um malt. Isso é verdade. A Heineken é o por um malt. E eu estou curioso para... Que é a primeira vez que eu vou beber a Heineken. Eu vou tapar aqui com o cheiro do burguinho que está impregrando. Eu estou conseguindo sentir o cheiro do burguinho. Não, eu estou sentindo o malt. Bem levezinho, mas tem um cheiro de malt, sim. Bom, vamos lá, né? Vamos, vamos. Santeio. Santeio. Vamos lá. Harmonizar aqui com o hambúrguer. Na senhora Baez. Ah, hambúrguer. Eu sou suspeito para falar de Heineken. Heineken é... Heineken é Heineken. Não sei o que eu gostei mais. Se é do hambúrguer, você é da cerveja, hein? Cerveja é boa. Mas tem que estar muito gelado, né? Não dá valiações, cara. Matas! Pro hambúrguer ou pra cerveja? Pra nata, 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 nata. Não, pra cerveja. O hambúrguer é só um complemento. Inclusive, esse hambúrguer, você pode ir comprar ou não? Estou brincando. Não tem onde comprar. É. Vamos lá, Fabão. Que ver a tua nota? Olha, relação custo-benefício. Como eu disse no início do programa, pra mim a melhor relação custo-benefício é uma cerveja excepcional por um preço que você paga numa... 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 América Standard Milho. Aqui. Uma América Standard Arroz. É... É uma cerveja de... O day after é bem diferente. Eu duvido que você beba... Dez cerveja dessa e no outro dia acorde passando mal. Já com uma... Uma cerveja que tá impregnada de milho e arroz, eu... Eu acho que você vai acordar de uma forma bem diferente. O custo em torno de cinco, seis reais uma garrafa de 600ml. Três e pouco. Três e vinte, três e vinte. Então, uma lata de... No mercado de 350ml. Pra mim, é nota nove. É nota nove. Só não vou dar nota dez porque não é artesanal. É larga escala. É, mas a cerveja de larga escala é bem interessante. Até o slogan deles, que ele diz, é que acreditam na pureza. E... Da cerveja. Água, malte, lúpulo e nada mais. Isso aí, água, malte, lúpulo e levedura. Acabou. É a proposta da cerveja essa. É cerveja pra cervejeiro. Não é uma artesanal. Mas entrega bem a sua proposta de consumo. Custo-benefício. E... Paladar. Nota nove também pra mim. É engraçado que eu sou... Não sou muito fã da Heike, não. Justamente por esse amor, o sabor dela. Acho que por uma cerveja leve... E refrescante, ela não precisa ser... Amarga. Não pode ser igual a Corona, que tem um sabor muito bom. Valeu, vizinho! Daqui a pouco eu boto até o Facebook dele aí no app, mas depois a gente... Pedir pra ele parar e batucar de noite. Então... Eu acho que por uma cerveja... Que é leve... E você vai beber no bilhão, não precisa ser tão amarga não. Então... Minha nota vai ser 6,5. Abaixo da Corona, porque eu preferi a Corona do que essa daqui. A Heineken, ela tá no limite. Pra mim, me agrada. Gosto muito da Heineken. O chope da Heineken, que é vendido naquele barril, ela tem um amargor um pouco mais leve que esse aqui. Por ser... Por ser... Em barril, por ser chope, por ela ter uma... Essa... Carbonatação forçada, ela fica um pouco mais leve. Você não sente muito amargor. Ela vai muito bem. Quem quiser comprar aquele barrilzinho da Heineken, pode comprar de olhos fechados. Não vai errar. Eu bebi uns 3 ou 4 daquele ali. Tem mais ou menos 22 tulipas de chope ali dentro. É boa, boa. É show de bola. Ainda mais como tá na promoção da Presonic, você compra um, com mais um centavo você leva o segundo. É uma promoção boa. E quem gosta de... Quem curte cerveja especial artesanal e tá com o bolso rasgado, vai de raio. Isso aí. Então, beleza. Então, vamos continuar com uma promoção que deu certo na Corona. Agora, quem compartilhar e marcar um amigo no Facebook, vai ganhar uma camisa também. Então, a gente vai fazer um sorteio, participa e cruza o dedo aí pra ganhar uma camisa dessa aqui. Vamos lá. Faça os seus comentários no... No YouTube também. Curte, compartilha, senão não ganha a camisa. Vai lá no Facebook, compartilha o vídeo, vamos fazer esse feedback. e sempre vocês vão estar falando eu gosto, eu não gosto, pra mim é amargo demais igual a Baez, pra mim ela é puro mal, então é o que interessa como o Renatão. E vamos fazer esse feedback, vamos construir esse canal junto. É isso aí. E lembrando sempre, se for dirigir, não beba. E se for beber, chama a gente. Nesse calor, chama a gente. Só pra cada um, o Rio de Janeiro 50 graus. E aí E aí E aí E aí Obrigado.